Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do mato Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do mato O que você acha da gente entrar no carro da família Rocha? É que lindozinho! Não consigo! Eu não consigo cantar! Eu vou levar esse carro pra minha casa! O GPS vai dizer pra onde nós vamos! Vamos para a casa da família Rocha! Piu! Piu! Esse GPS é muito bom! Vem, a Face Blue! Vem, a Face Blue! Nós estamos chegando! Vamos andar mais um pouquinho! Vamos! Face Blue! Mais animação, Face Blue! Hoje que nós vamos conseguir fazer alguma coisa de interessante! Finalmente chegamos na casa da família Rocha! Sim! É mesmo! Aqui é a casa da família Rocha! Vamos entrar! Vamos entrar! Ah, estou animado! Porque de repente lá vai ter alguma coisa pra gente comer! E eu estou com muita fome! E a casa da família Rocha tem muita comida! Deve ter muitos armários nessa casa! Sim! Essa casa deve ter muita coisa! Ah, estou com uma fome muito grande! Calma, calma! Aqui estou vendo alguém na cozinha! O quê? Eu acho que é! É! É a vovó Rocha! Ah, vamos passar aqui por baixo! Vamos passar por aqui! Vem, a Face Blue! Vamos ir por aqui por baixo! Isso! Vamos pra cá! Olha ali! Olha! Eu estou vendo o carro da família Rocha! Ah! Eu tive uma grande ideia, Face Blue! Qual? O que você acha? da gente entrar no carro da família Rocha! Eu sempre quis entrar! Oh, oh, oh! Seria uma ótima ideia! Isso! Muito bem! Então vamos! Vamos! E aí, o carro da família Rocha está ali! Vamos! Vamos tentar! Vem! Ah! E sim! É aqui o carro da família Rocha! Hum! Olha! Ele parece um lavadinho! Vamos averiguar o que tem aqui dentro desse carro! Será que esse carro está aberto? Sim! Está aberto! Vai entrar! Entra aí! Está aberto! Isso! Sim! Vai! Tem que entrar! Eu tenho que abrir a porta! Eu tenho que entrar! Tem que entrar! É aqui! Entra assim! Não consigo! Eu não consigo entrar! Eu não consigo entrar! Tem que abrir a porta! Não! Abre! Oh! Vou te ensinar! Como que? Você fica com a mão assim! Sim! Agora você vai vir aqui e vai botar nesse buraco aqui! Sim! Sim! Pronto! Agora você puxa! Não deu certo! Está fechado! Eu falei para vocês que está fechado! Deixa eu ver! Nós temos que ainda arrumar uma maneira! Senta de novo! Olha esse carro! Muito bem! Você é muito inteligente! Você é muito inteligente! Pode entrar! Pode entrar! Eu vou para o outro lado! Oi, gente! Tudo bem? Galera! Nós estamos aqui em casa! Só eu e o Lucas! E aí, gente! Eu acabei de postar um Reels muito legal do Lucas trocando de roupa! Não é? Foi, filho? Olha só que lindo que você ficou! E ainda bem, galera! Olha isso! Estava tudo tranquilo! Ó! Pum! Trocou! Foi mágica, Lucas! Essa porta também deve ser a mesma coisa! Abriu! Abriu! Afinalmente! Levantaram o carro da família Rocha! Lucas! O quê? Você está ouvindo isso? É o barulho do carro! Bateu a porta do carro muito forte, mas... Seu pai não foi lá na horta lá fora do condomínio? E a Manu foi com ele? A vovó estava lavando louça, mas subiu para tomar banho! Ué! Quem está mexendo no carro da família Rocha? Lucas! Olha lá, Lucas! São os faces! O face vermelho e o face azul! E o carro está ligado, Lucas! O que eles querem com o carro da família Rocha, galera? Vamos lá! O face, será que ele sabe dirigir? O pais, nós ensinamos a dirigir! Lucas! Vamos lá? Bora! Tive uma ideia! A gente consegue entrar pelo porta-mala do carro e ficar quietinho ali para saber o que que eles estão fazendo! Vamos lá! Filho! Mas tem que ir com cuidado, tá? Eles não podem saber que a gente está entrando no carro! Tomara que o porta-mala, galera, esteja aberto! Filho! Estou achando melhor passar por aqui! Olha lá, galera! O carro está ali! Olha só! Vou mostrar para vocês! E a gente vai abaixar! Abaixa aqui, filho! Vamos abaixar aqui, galera! Abaixa! Aqui! Abaixa! Abaixa! Vamos abaixar aqui, galera! Filho, você acha que a gente consegue correr até o porta-malas do carro? Eu estou muito rápida, porque ninguém consegue me ver! Vamos para aquela moitinha ali! Vamos lá! Corre! 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 Aqui, filho! Aqui! A gente precisa saber primeiro o que eles querem! Eles abriram a janela, Lucas! Filho! É agora! Vai devagarinho! E tenta abrir a mala do carro! Se você conseguir abrir, eu vou! Vai lá! Sem eles verem, Lucas! Tenta abrir a mala! Tenta abrir! Aperta aí! Eu acho que o Lucas não sabe abrir, galera! Eu preciso ir, então! Ih! Eles desligaram o carro, galera! Ai! Conseguimos! Conseguimos! Entra, filho! Entra! 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 A gente precisa saber, galera! O que que os faces estão aprontando! Peraí, filho! Entra! Peraí, peraí! Eles tão falando, Lucas! Não! 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 Olha lá, galera! Esse carro não quer funcionar! Essa televisão nem funciona! Isso aqui também não presta pra nada! Como que eu vou vender o jornal? Oh, Face Blue! Eu também queria ver as coisas, mas não funciona esse negócio aqui! Tem alguma coisa errada! Ah! Essa chave! Essa chave não quer funcionar! Ah! Mas vamos ver primeiro o que tem aqui nesse carro! Oh, olha isso! É um álcool em gel! Ah, toma isto, Face Blue! Você sabe pra que serve isso? Ah, claro que eu sei! Eu não sou burro, né? Isso aí serve para proteger e limpar as mãos! Sim! Tá pensando o quê, Face Blue? Olha aqui! Encontrei uma chave! Tem uma chave! E será que é a chave da casa da família Rocha? Será? Muito bem! Olha! Tem uma coisa aqui dentro! O que que é isso? Um papel gênico! Olha! Ah, essa família Rocha deve ter dor de barriga na estrada! Lucas, os faces estão revirando o nosso carro e eles acharam a nossa chave de casa! Ainda bem que eles não vão fazer cópia, galera! Senão o Face ia ter a nossa chave pra sempre! E eles estão revistando tudo! E galera, eu tô achando que o Face não sabe dirigir! Ele não pode sair daqui! Acharam a garrafa do Papai Tiago! Olha lá! É verde do Green! Será que eles pegaram a garrafa do Green? Eles devem ter pegado a garrafa do Green! Porque são dessas pessoas que pegam as coisas dos outros! A gente não pega nada de ninguém! A gente não pega nada de ninguém! Ele que vai na nossa casa toda hora e fica pegando, né? Ele tá falando mal da gente! Fez uma coisa verde, tá vendo? Ah, eu tenho pena do Green! Ah, o Green não merece isso tudo! Vamos tentar ligar esse carro mais uma vez! Ah, esse carro daqui deve funcionar! Lucas, eles ligaram o nosso carro, galera! Eles ligaram o carro, galera! Eles estão comemorando! Eles ligaram o carro! E agora como é que anda? Como é que dirige? Eu não sei dirigir! Você também não sabe dirigir! Eu sei aqui! Aqui, aperta! Vai pra ver! Nada! Não! Não, não! Esse mulher agora não sabe dirigir! Como é que nós vamos sair daqui agora? Eles vão ver a gente! Eles vão ver a gente! Lucas, eles estão com medo da gente! Vê, eles mal sabem que nós estamos aqui dentro, galera! Gente, será que o Face vai querer andar no nosso carro, galera? Ele tá mexendo em tudo! Eu acho que ele vai conseguir andar, gente! Ele pegou o meu batom! O meu batom, galera! O que é isso aqui? Eu não conheço esse negócio daqui! Deve ser pra passar no carro! Deve ser isso! Não, gente! Deve ser pra limpar o carro! Realmente! Eu não tenho que usar o nosso carro! É verdade! É um monte de papel! O que é isso? Tem um dinheiro azul! Serra azul! Eu vou achar um dinheiro! Dois reais, galera! Do meu açaí! Vamos! Vamos tentar andar! Eu acho que aqui! Isso aqui deve fazer o carro andar! Será? Face blue! Eu vou dirigir porque eu sou habilitado! Eu tenho habilitação! E eu sou o melhor motorista do mundo! Realmente, pode ir! Vamos botar o cinto! Coloca o cinto! Não sei se você não se lembrou, hein! Deixa eu colocar o cinto! Você não sabe disso! Cinto de segurança! Isso, muito bem! Galera! Os faces estão... Não saem daqui com o nosso carro! Pra onde será que o face vai levar a gente? E o pior é que... Eles nem sabem que a gente tá aqui, Lucas! A gente tá saindo daqui, Lucas! A família Rocha, perceba que a gente tá no carro deles! Ah, porque eles vão querer pegar o carro de volta! Ainda bem que ninguém viu a gente! Mas a gente já percebeu deles, né? É! A gente já sabe que eles estão aqui! A gente vai ficar quietinho aqui, galera! Se eles saírem daqui de dentro do condomínio, a gente vai gritar! E a gente não pode ficar aqui atrás! E agora? Olha lá, gente! Vamos pra direita! Vamos pra esquerda! Ele nem sabe pra onde vai! Vamos pra esquerda! Foi se bom! Você não fala nada pra esquerda! Ali é mais bonito! Então vamos lá! Gente, o face sabe dirigir realmente! Filho, o que você acha de a gente fazer um... Au, au! Pra eles pensarem que tem um cachorro aqui dentro! O que você acha? Vamos lá! Um, dois, três! Au, au, au! O que é isso? Au, au! Para de latir, Facebook! Para de latir, você não é cachorro! Au, au! Você sempre com essa mania! Você acha que eu faria isso? Sim! Você tem essa mania de imitar os animais e o cachorro também! Au, au! Olha! De novo! Eu não fui! Eu escutei! Au, au! Tem um cachorro aqui dentro! Au, au! Tem um cachorro aqui dentro! Será que tem um cachorro aqui dentro? Miau! Um gato! Um gato agora também! Alguém está meando aqui! Tá dando certo, galera! Eles estão voltando, galera! Eles estão voltando! Tá dando certo, galera! Algo de estranho está acontecendo! Tá dando certo, gente! Tá dando certo! Eles estão voltando, galera! Vamos voltar nesse carro! Esse carro já é muito legal! Muito legal! Eles estão voltando! Vamos voltar pra casa da família Rocha! Voltar pra lá? Nunca que eu volto pra lá! Eu vou levar esse carro pra minha casa! Eu nunca vi que ele levar o carro pra casa dele! Eu já sei! Quando a gente sair do condomínio, eu vou gritar! Ai, gente! Eles estão voltando pra casa, galera! O que a gente vai fazer? Não, eu já saio! Pera aí! Eu vou fingir que eu sou um leão! Um leão! Tá, tá! E eu vou fingir que eu sou um leão também! Tá bom! Tem um leão aqui dentro! Também tem um leão! Tem um cachorro! Eu já salto! Eu já sei! Eu vou ligar o GPS! O GPS vai dizer pra onde nós vamos! E você sabe ligar o GPS? Claro! É só apertar esse botão daqui! Vamos para a casa da família roxa! Viu! Viu! O GPS é muito bom! Vamos lá! Vamos começar! Vamos! Vamos sim! Pra onde eu vou, o GPS! Galera! Eu falei que eu era o GPS aqui! Eu falei, vamos por a casa da família roxa! Vamos! Vamos para a casa da família roxa! Gente, eu tô conseguindo trollar os faces! Eu sei quem vocês são! Vocês são os faces! Sim! É claro! Vocês são os faces! Vocês são os faces! Segue! Segue a frente! Vamos em frente! Vamos em frente! Vamos em frente! Vamos lá, galera! Agora eu vou falar pra ele entrar na garagem! Entre na garagem da família roxa! Mas o que é isso? Eu não quero ir na garagem! Eu não quero ir na garagem! Eu quero ir pra casa da minha casa, pra casa dos faces! Não! Você não pode pegar o carro da família roxa! Não! O que é isso? Mas por que? O que é que tem que ter nesse carro? O que é que pode acontecer com a gente? Vocês vão ficar com dor de barriga! Ai, não se eu fizer dor de barriga! Isso é impossível! Não! Vamos devolver esse carro! Vamos devolver esse carro! Vamos devolver esse carro! Vamos! Eu não quero esse papel gênero que tá bem! Vamos embora daqui! Se eu vou falar pra você! Que não ia dar certo! Você tá morrendo! Tá dando certo, gente! Eles estão colocando na garagem aqui o nosso carro, gente! Eu não quero ir embora! Eles estão colocando na garagem correndo daqui! Eles estão indo embora, Lucas! Vamos! Vamos! Isso! Vá lá pra frente! Vá lá pra frente! Laro, laro! Laro, laro! Isso! Isso! Ah! Sabia que era você, Lucas Rocha! E mamãe Rocha tá aqui dentro! Família Rocha! Eles trocaram a gente! Face! Vocês estavam ali! Face! Abre aqui pra mim que eu não consigo abrir! Abre aqui! Face! Face! Quer dizer que vocês pegaram nosso carro e queria ir pra casa de vocês, né? Sim, é claro! Eu queria dar uma volta, né? Face! Eu só queria dar uma volta! Eu nunca deixei pegar o carro! Eu deixei a trânsito! Sei! Mas eu ia me devolver! Nós ia me devolver! Ainda bem que o meu GPS é muito fiel a mim e colocou o carro de volta aqui na minha garagem! Podem ir embora agora que vocês já fizeram muita coisa feia hoje! Tchau! Não deu certo! Tchau! Eu te falei! Eu te avisei! Eu tentei te avisar! Você só tem ideia de mim! Vamos embora! Vamos embora! O que é aquilo ali? É a Vandinha! Vandinha! Olha a Vandinha! Tá aqui! Ele levou o nosso carro de novo com a Vandinha! Meninos! Rafael! Luquinha! Eu tenho uma surpresa pra vocês! Uma surpresa? Uma surpresa que vocês vão amar, Lucas! É o seguinte! Eu vou lá no mercado agora e eu vou fazer uma lasanha deliciosa, tá bom? Então, ó, você gosta de lasanha, bolonhesa ou quatro queijos? Qual vocês preferem? Eu nunca comi! Nunca comeu? Hoje vai ser a primeira vez! Mas olha só, cadê a chave do carro que eu tô... Eu tenho que ir de carro porque tá quase ficando noite e eu quero fazer essa comida bem rápido! Bem ali, mas cadê? A gente também tinha visto aqui! Tava bem aqui na frente do bairro do Lucas! Tava mesmo, aqui perto do bairro do Lucas! Então tá ali! Não é, gente? Não! Olha aqui, ele tá ali! Me, 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 meninos! Olha só o que eu acabei de ver! O Tube! O Tube, galera! O Tube tá aqui! Ele tá correndo! O que que ele tá querendo? Gente, vamos descer! Vamos ver o que que ele quer, galera! Vamos lá! Ele tá vindo pra cá! Vamos lá! Ele tá vindo! Vem, vem, vem! Vamos lá! Vamos lá, gente! O Tube acabou de aparecer aqui! Toda vez é a mesma coisa quando eu vou fazer algo diferente! O Tube, ou Face, ou Tuba, ou qualquer... Vem cá, filho! Vem pra cá! Vem pra cá! Olha lá! Ele tá vindo pra cá! Gente, o que que será que ele quer? Vamos nos esconder aqui! Vem, 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 vem! Olha isso, gente! Abaixa todo mundo abaixando! Abaixa, 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 filho! Ele tá correndo! Olha como é que ele tá correndo! Ele corre muito estranho! Calma! Ele escondeu atrás do carro! Se escondeu! Ele tá se escondendo sem querer! Vamos se esconder aqui na outra árvore, galera! Ficar mais perto dele pra saber o que que ele quer! Aqui, vem pra cá! Vem pra cá, criança! Será que ele tá fugindo de alguém? Eu não sei! Ele tá muito estranho! Ele tá olhando o nosso carro! Ai, será que a chave tá ali dentro, galera? Porque o vidro tá aberto! Ele tá batendo no pneu! Ele tá vendo esse pneu? Esse pneu tá cheio! Não tô acreditando nisso! Ele tá procurando alguma coisa! Ele tá vendo se o outro pneu tá cheio! Olha, ele ficou feliz! O que será que ele quer, galera? Ele tá olhando lá pra dentro do carro! Como que ele... Ele não sabe abrir a porta! Ele não sabe abrir a porta, galera! Ai! Ele abriu a porta! Rafael, eu tô achando que a chave do carro tá ali dentro! Você acha que eu deixei ali? Eu deixei, eu fui comprar pão, deixei dentro do carro a chave, galera! Olha lá, ele entrou dentro do carro! Não, mas ele não deve saber dirigir, não! Não é possível! Ele não sabia nem abrir a porta! Olha lá! Ele pegou a chave! Lucas, e agora? O que a gente vai fazer, filho? Será que ele quer pegar o nosso carro, Lucas? Não sei! Mas ele não sabia nem abrir a porta como ele vai dirigir! Pois é, como é que ele vai dirigir? Eu não sei! Ele ligou! Ele ligou o carro, galera! Ele tá comemorando! Não tô acreditando nisso, gente! E agora? Rafael, eu acho que ele vai sair! Ele saiu com o carro! Ele tá indo pra trás! Ele tá descendo! Ele tá indo pra trás, Rafael! Ele não sabe dirigir! Gente! Ele tá indo pra... Olha isso! Ele tá indo pra trás com o carro! Ele não sabe dirigir! Olha isso! Ah, pelo menos ele botou o cinto, né? Ah, ele vai botar o cinto! Ele é consciente! Ele tá colocando o cinto de segurança! Tá comemorando! Ele tá ficando feliz! Tá feliz! Olha, ligou a seta! Olha isso, gente! Ele foi... Ele foi embora! Ele conseguiu! O Tube pegou o nosso carro! E ele levou o carro, Lucas! Tem que pegar o carro de volta! Mas como ele levou o carro? Gente, eu não tô acreditando nisso! O que nós vamos fazer? Já sei, galera! Vamos ali, ó! Vamos pra garagem! Porque da garagem dá pra ver a outra rua! Se ele não souber o caminho, ele pode voltar! Olha, eu acho que ele vai vir pela linha e vai ir pela linha! É, filho! Porque se ele não souber o caminho, ele pega um atalho que ele volta! Ao invés dele ir, ele volta! Vamos... Vamos... Aqui! Vamos ficar na fé que ele vai voltar, né, gente? Caramba! Eu não acredito que o Tube fez isso! O que será que ele quer com o nosso carro, gente? Mas esses personagens sempre querem pegar o nosso carro! Por que eles não alugam um carro? Ou compram um carro, não é, filho? Não sei o que eles têm com esse carro! Não é? Eu também acho! Sempre tem! Nenhum sinal de tudo! Nada, 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 nada! Não! E agora, gente? Pior que eu tô sem o meu telefone aqui, tá descarregado! Tá vendo? E agora? Tá vendo o quê, Lucas? Você tá vendo? Ah, é outro carro de outra pessoa! Ah, Lucas! Vamos sentar aqui e pensar o que fazer! Porque eu ia fazer uma lasanha tão gostosa hoje! De quatro queijos, bolonhesa! Vamos pensar! O que a gente sabe sobre o Tube até agora? Nada! Eu só sei que ele invadiu outros canais no YouTube, invadiu o canal do Igor do Ciso, do Megaloucos, da Massudinha e o canal da Ju e o nosso canal também, né? Olha, gente! Nada dele! Não! Aqui, Rafael! Lucas! Volta! Volta! Olha lá, gente! Ele tá voltando! Vem, galera! Vamos, 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 vamos! Ele tá voltando! Ele deu a volta, como eu falei pra vocês, ele não conseguiu sair! Vem, vem, vem! Se esconde aqui pra gente tentar pegar o carro de volta! Galera, ele mesmo, ele tá voltando! Olha isso! Olha, Lucas! É ele mesmo! O que ele quer? Será que ele queria só fazer uma volta no carro? Dar uma voltinha no condomínio? Eu não sei! Ele parou o carro! Conseguiu parar e agora? O que ele vai fazer? Ele vai sair! Ele vai sair! Tá saindo! Se esconde, filho! Filho, se esconde, filho! A gente não conhece ele! Ele não sabe se ele é vilão ou se ele é mocinho! Eu acho que ele é malvado porque ele pegou nos carros! Eu também acho! Ele abriu! Ele abriu o quê? Ele abriu a parte da frente do carro! Vem pra mais perto, crianças! Vem, 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 vem! Vem, vem! Ué, ele tá achando que o carro tá com defeito! Se bem que esse macacão parece macacão de mecânico! Eu também tô achando! Será que ele é um personagem que sabe consertar carro? Filho, será que o nosso carro tá com defeito e ele veio ajudar? Eu acho que sim! Ele fechou! Ele fechou! E agora? Ele tá procurando alguma coisa, Lucas! O que que é? O celular! Ele é moderno! Ele tem celular, gente! E agora? Ele tá ligando pra alguém! Tá ligando pra quem, gente? Tá falando com alguém! Tá chamando alguém! Galera! Ele tá chamando alguém! Será que ele é amigo de algum Face? Desligou! E agora? Gente! Ele tá convidando alguém! Vamos ver quem ele vai chamar, né? Meninos! Ele tá há muito tempo aqui esperando! Ele tá impaciente! Eu acho que a pessoa que ele chamou não vai vir! E agora, gente? O que que ele... Olha! Ele tá ficando desesperado! Quem será que vai chegar aqui agora? Nossa, gente! Eu tô achando que o YouTube vai deixar o... O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? É a Vandinha! Será que foi com a Vandinha que o YouTube chamou pelo telefone? Não tô acreditando! Ela tá vindo agora que ele chamou alguém pelo telefone! É verdade, galera! A Vandinha... Olha como aqui ele ficou feliz! Galera, a gente precisa chegar mais perto! E agora? Vamos pra lá e pra trás do carro! Vamos lá! Corre, Luca! Pra trás do carro! Vai, 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 vai! Pra trás, filho! Pra trás do carro! Olha! Olha! O YouTube ficou feliz! Galera! A Vandinha apareceu! E a gente tá aqui atrás do carro! Olha! Olha! Se esconde! Se esconde, gente! Olha isso! Ele vai levar a Vandinha pra passear? Eu acho que sim! Vem pra mim! Se esconde, filho! Se esconde! Então a gente tá muito perto! Eu acho que eles estão entrando no carro! A Vandinha tá no carro! Não acredito! E agora? Ele também vai entrar no carro, galera! Olha! Eu vou chegar bem perto! A Vandinha tá aqui! Ele tá pulando de felicidade! Vamos tentar chegar bem perto, galera! Olha isso! Olha! Vandinha tá aqui! Vem, vem, vem! Ele vai ligar! Vem, vem! Ele levou o nosso carro de novo com a Vandinha! Será que agora ele vai voltar, galera? Ele vai lá pra cima de novo! De novo? O que será que tem lá em cima? Gente, eu não tô acreditando nisso! É melhor a gente seguir agora! Eu acho melhor a gente seguir! Boa ideia, filho! Vamos seguir? Vamos lá! Vamos seguir! Gente, nós vamos seguir o carro porque não é possível! Ele foi uma vez sozinho! Ele voltou, pegou a Vandinha! Ele foi de novo pra lá! Ai, você pode ir lá em casa pegar aquelas maçãs dos poderes? Não, filho! Que maçã! Vamos correr isso sim! Tá, eu vou voltar os maçãs dos poderes dos superlucos! Vamos lá, então! Ai, gente! Olha só! Eu tô cansada já! Não, mas eu já cansei! Eu também! Aqui tem muito humor pra subir! O carro é muito mais rápido do que a gente! E agora? Lucas, vamos pra lá! Eu acho melhor porque lá tem um parque muito maneiro! De repente, ele levou a Vandinha lá! Ih, é verdade, gente! Essa coisa é da Vandinha! Será que esse gato é da Vandinha e tá vigiando a gente, Rafael? É, ele tá aqui vigiando a gente! Ele tá fugindo! Olha, ele tá fugindo! Vamos seguir ele, galera! Esse gato tá levando a gente pro lugar certo! Ele já vinha até a Vandinha! Vai lá! Vai, leva! Vai! Ele parou, olhou! Eu tenho certeza que esse gato é da Vandinha e tá levando a gente pro lugar que eles estão! Certeza absoluta! Ele vai cortar caminho pela casa e vai sair lá, Rafael! Lá tá aberto! Entra aqui, ó! Ele vai sair por lá, tenho certeza! Gente, eu tô cansada de andar aqui! Aqui tá! O Kequinho disse que vai levar você na garcunda! Vem! Só vem! Vai, Kequinho! Isso! Vamos lá! Vamos tentar ver se a gente encontra alguma coisa, galera! Estamos andando aqui pelo condomínio! O chinelo do Lucas caiu no chão! Gente, eu acho que eu fiquei fraca! De tanto procurar Vandinha, Tube e tudo isso! Não sei, eu sei que a gente tá entrando no meio do mato! Pode ter cobra aqui! Mas vamos procurar o carro, gente! Eu não posso ficar sem carro, não! Eu tenho que comprar as coisas da janta! Tem um parquinho! Tem um parquinho, mas eu não tô vendo nada! Mas tá vazio! Olha ali! O carro tá ali, o carro tá ali! Não tá vazio, não! Eles estão chegando! Olha lá, galera! Eles estão chegando! É ele mesmo! Vamos, galera! Corre, corre! Ele tá parando o carro! Eles acabaram de chegar, gente! Nós vamos passar aqui pelo meio do mato! E vamos encontrar o Tube e a Vandinha Adams! Vamos com muita cautela porque aqui não tem onde se esconder! Ele abaixou os vidros! Ele abaixou tudo! Ele tá saindo! Ele tá saindo! Parou, parou, parou! Vamos muito devagar agora! Vamos bem devagar! Abriu pra Vandinha! Pelo menos ele é educado, né? Abriu pra ela sair! Olha isso, gente! Não tô acreditando no que eu tô vendo! Eles vão pro parquinho! Eles estão indo pra lá! Galera, é o seguinte! Vamos correr! Vamos ficar atrás do carro! E eu tenho certeza que se a chave estiver dentro do carro, a gente pega o carro e sai correndo! Isso! Vamos lá, então! Pro carro, hein? Pro carro! Pro carro! Vamos, vamos, vamos! Aproveitar que eles estão brincando! E o carro tá aberto! A chave pode estar lá! Vê se a chave tá aí, Rafael! Vê se tá aí! Não! Não tá aqui? A chave não tá aqui! Tem certeza? Ele levou a chave! Eu não tô acreditando! A gente tá com o nosso carro aqui! A chave não tá aqui! Entra aí, entra, entra! Vamos pensar! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Não, não, não! Entra aí, entra! Entra lá atrás! Entra! Fecha a porta! Gente, olha só! Nós estamos dentro do carro! O Tube levou a chave! Eu não sei fazer aquela ligação que as pessoas fazem pra ligar o carro! Nem sei se pode fazer isso também! Mas, enfim! Lucas! O que é? A gente precisa pegar a chave com o Tube! Vamos fazer o seguinte! Vamos correr e ir pra trás daquele banco lá, tá bom? Primeiro vai, Lucas! Vai, filho! Atrás do banco! Atrás do banco! Vai, vai! Vai por trás! Vai por trás! Isso! Se esconde! Galera, o Lucas foi! Ai, tipo que o sapaço saiu! Meu Deus do céu! Vai, filho! Vai, acho que ele te veja! Ele vai te ver, Lucas! Ai, ele tá olhando pra lá! Ai, meu Deus! Você abaixa, Lucas! Você abaixa! Caiu! Ela bastou na hora! Caraca, bastou na hora certa! Ele se jogou no chão! E ele se eu tô no banco? Vai, Rafael! Agora é a sua vez! Vai, Rafael! Vai, rápido! Vai, vai, vai! Gente, o Rafael já foi! Agora é a minha vez! Porque eu não posso deixar eles dois sozinhos, né? Vamos lá! Porque eu sou a mamãe rocha e eu sou corajosa! Eu também tô vindo pra me encontrar com o Rafael e com o Lucas! O Tube e a Vandinha estão sentados descansando no parquinho, conversando! Enquanto a gente tá andando a pé e tentando pegar a chave! Galera! Shhh! Silêncio! Gente! Um pouco de medo! Calma! A chave tá no bolso dele! Você tá vendo? Então vamos tentar pegar! Calma! A gente vai tentar pegar, filho! Quando eu falar já, você vai colocar a sua mãozinha bem devagarinho ali e você vai pegar, tá bom? Tá! Rafael, será que a gente vai conseguir? Ele deixou ali, né? Ele deixou ali! Um, dois, três e já! Pega, filho! Pega, filho! Para, 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 filho! Para! Para! Ele colocou a mão no bolso e ele mexeu! Ai, filho! Será que ele sabe que a gente tá aqui? Ele tá brincando com a chave! Ele tá brincando com a chave! Eu não tô acreditando nisso! Gente, eu acho que a Vandinha tá quase vendo a gente! Olha! Ele colocou a chave de novo no bolso! Lucas, agora eu vou tentar pegar, hein? Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir! No já, hein? Um, dois, três! E... Já! Ai, ai! Ele encostou em mim, mas ele não sentiu! Acho que ele pensou que fosse mosquito! Ele colocou a cabeça! Ele colocou a cabeça, gente! Eu vou tentar de novo! Será que agora a gente consegue? Ai, tem que ser rápido, tem que ser rápido! Tem que ser muito rápido! Um, dois, três! E... E... Já! Ah! Peguei! Lero, lero! Peguei a chave! Peguei! Vem, Rafael! Vem, Rafael! Vem! Vamos, vamos! Vem, Lucas! Vem! Corre, Lucas! Porra, Lucas! Entra, Lucas! Entra, Lucas! Ele tá chegando, Lucas! Ele está chegando! Ele está agora! Ele está agora! Faz-se o vidro! Vai, cara! Acelera, acelera! Eu vou ao carro! Gente, nós conseguimos pegar o carro de volta! E o Tube e a Vandinha ficaram lá a pé! Tomara que eles não voltem pra pegar o carro de volta! É o Azul Babão! Ele pegou a chave do carro! Ele vai entrar! Gente, ela não sabe nem andar direito! Será que ele sabe dirigir? Azul Babão, você deu mal! O que aconteceu? Você se deu mal, Azul Babão! Vem, Lucas! E chegamos pra mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Mamãe Rocha e hoje nós temos um convidado muito especial! Lucas, fala pro pessoal quem está aqui na sua casa hoje! É o meu primo! E eu sou o primo do Lucas, o Rafael! Rocha! Rocha tem rocha! Porque é da Família Rocha, tem que ter rocha no nome, né, gente? E você que tá assistindo esse vídeo, você tem rocha no nome? Comenta aí pra gente saber! Galera, por que o Rafael tá aqui hoje, aqui em casa? Porque ele vai me ajudar a dar faxina na casa! Que ele vai me ajudar a dar faxina na casa! Que ele vai me ajudar a dar faxina na casa! Não era esse o combinado! Você não vai me ajudar a dar faxina na casa? Não tinha nada de... Então vambora pra casa, vambora! Vambora! Tô brincando, gente! Hoje ele tá aqui porque hoje a gente vai cair na piscina! Você convidou alguém? Eu não! Você convidou alguém? Eu ia, mas não! Não? Vamos lá ver quem é! Pera aí, deixa eu ver quem é! Gente, tá batendo na porta aqui! Quem será que é? Será que eu abro? Se bater mais uma vez eu abro! Ih, foi embora! Foi embora? Vamos abrir então pra ver! Bateu, bateu! Lucas, será que é o Face? Eu acho que não! Mas o Face nem bate na porta quando ele chega aqui? Ele já chega entrando igual um mal educado! Vamos abrir, pera aí! Vamos abrir então, galera, pra ver quem é! Devagar, hein? Ué? É alguém azul? É o azul babão! Corre, galera! Vamos esconder! Vem cá, vem cá, vem cá! Mas ele é um... Calma! Gente! O azul babão invadiu a nossa casa! E agora, gente? Gente, o Rainbow Friends azul babão! Lucas! Vem aqui, Lucas! Vem pra cá! Gente, ele tá procurando alguma coisa! Vamos ficar observando ele, galera! Já sei! Eu tive uma ideia! Vamos lá pro quarto da televisão, porque lá tem papelão! A gente pode ficar pertinho dele com o papelão em cima da gente! Igual no jogo! Igual no jogo! Galera, ele tá procurando alguma coisa! O que será que ele tá procurando, Lucas? Vem cá! Vamos chegar bem perto dele! Se ele ver, a gente sai correndo! Vem cá, filho! Corre, corre, corre! 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 O que é que, galera? Aqui! Rafael! Fica com esse pra você! Lucas, esse tem um buraquinho pra você enxergar! Toda vez que ele chegar perto, galera! Vocês fazem assim, olha! Todo mundo, tá bom? Olha! Olha lá, galera! Está aqui a tropa reunida! E a gente vai ver o que o azul babão quer! Filho! Abaixa, hein! Abaixa, Lucas! Isso! Fica assim! Gente! Eu tenho certeza que o azul babão tá procurando alguma coisa! Vamos chegar bem perto, galera! Olha! Bem perto! O Lucas tá bem perto dele! Vai, filho! Se abaixa, se abaixa, se abaixa! Lucas, se abaixa! Isso! 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 Galera! O azul babão não tá vendo! Eu também vou me abaixar aqui! Galera! Olha lá! Ele tá procurando na minha planta, gente! Não tem nada aí! Só tem poeira! Olha lá, galera! O azul babão tá procurando... Abaixa, 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 Lucas! Isso! Galera! Eu tô muito perto dele, gente! É isso, Rafael! Cuidado, Rafael! Tá sentindo seu cheiro, Rafael! Gente! E agora? Ele tá procurando alguma coisa, gente! Eu tenho certeza disso! Nós temos até a plateia lá embaixo! Abaixa, abaixa, abaixa! Abaixa! O azul babão tá procurando alguma coisa que eu não sei! Eu não faço ideia! Ai, será que ele me viu? Ele me viu! Não acredito nisso, gente! Ele me viu, galera! E agora? Não! Não! Ele pegou a chave do carro! Lucas, Rafael! Ele não me viu, mas ele pegou a chave do carro! Abaixa, Lucas, abaixa! Gente! O que o azul babão quer no nosso carro? Vem cá, Lucas! E agora? O que a gente vai fazer? Ele tá indo lá pra fora! Onde tá o carro? Ele sabe onde tá o carro! Será que ele sabe dirigir? Rafael! Lucas, a gente vai precisar ir atrás dele! Vamos pegar o nosso papelão! Porque a gente vai atrás dele! A gente não pode deixar o azul babão pegando o nosso carro, galera! Será que ele vai cair na piscina? Olha isso, gente! Ele vai cair na piscina, Lucas! O Lucas, você é doido, Lucas! Ele quase caiu na piscina, Lucas! Gente! O azul babão quase caiu na piscina! Oh, Lucas! Filho! Se o azul babão cai na piscina, a nossa piscina vai ficar azul, Lucas! Filho! Não é o azul! Não é o azul? É verdade! Olha só! Vamos seguir o azul babão, porque ele tá indo lá pro carro, gente! Gente! Olha só! Se ele abrir o carro... Vem cá, Lucas! Vem aqui, filho! Se ele abrir o carro, a gente entra no carro, no banco de trás, tá? Se não der, a gente entra na mala mesmo! Mas o importante é não deixar o azul babão levar o nosso carro, galera! Olha isso, gente! O... O Lucas cismou de botar a mão nele! Abaixa, Lucas! Abaixa! Abaixa, abaixa! Abaixa, abaixa! Abaixa, isso! Muito bem! Gente, será que o azul babão vai entrar? Ele vai entrar! Gente, ele não sabe nem andar direito! Será que ele sabe dirigir? Ele vai entrar mesmo! Ai, gente! Ele vai entrar no carro! Ih, será que ele sabe abrir o carro? Vamos ver! Olha! Ele sabe! Vai, vai! Entra na mala, Rafael! Lucas, cadê Lucas? Lucas sumiu, gente! Cadê ele? A mala tá cheia! Ele tá aqui mesmo! Lucas entrou já, gente! Lucas entrou! Ele ligou o carro! Ah, Rafael! Fecha logo isso aí! Ele ligou o carro, galera! Agora silêncio, gente! O Lucas, você que conhece o Rainbow Friends, o azul babão, ele é cego ou ele é surdo? Surdo! Ele é surdo? Não escutou! Será? Vamos dar um grito, então, que vai ser que escuta! Um, dois, três e já! Azul babão! Mas ele não ouviu... Mas ele sabe dirigir, gente! Afinal de contas, de onde veio esse azul babão? Ele sabe dirigir. Será que ele tem carteira, gente? Olha! Galera! Pra onde você é? Parou! Ele parou! Bota! 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 E tá olhando pra trás! Ele vai olhando pra trás, galera! Onde vai botar o cinto de segurança? Pelo menos ele sabe que ele deve colocar o cinto de segurança, galera! Olha isso, gente! Olha! Eu tô me arriscando muito, galera! Filmando bem de pertinho pra vocês! Eu tô me arriscando muito porque eu quero saber o que o azul babão tá fazendo com o nosso carro, gente! Azul babão! Você come feijão? Não! Acho que ele não escuta! Ah! Não! Vamos ver, gente! Ele tá dirigindo aqui! Eu vou tentar colocar a câmera bem pertinho pra vocês verem, tá bom, galera? Eu tô aqui atrás, olha! Ah! Tá! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Se esconde, filho! Rafael, tá tudo bem atrás? Tá tudo bem! Tá tudo bem? Aqui eu consigo me esconder assim, ó! Isso! Gente, eu acho que o Rafael é o mais bem... É... Então vamos pra ali! Mais bem! Eu não sei a palavra que eu vou falar, gente! É a palavra... Ele não sabe pra onde tu vai indo! Ele não sabe pra onde vai! Olha! Vai pra lá ou vai pra cá? Vai pra frente! Vai pra frente! Ai! Ele vai subir o morro! Galera! Eu nunca fui pra esse lado do condomínio, filho! Eu só sei que lá em cima parece que tem uma casa abandonada! Que de noite acontece alguma coisa estranha lá, Lucas! Será que lá é a casa dele? Será? Será que o Azubabão mora aqui? Será que ele tá indo pra essa casa, galera? Vamos ver, gente! Deixa muito like nesse vídeo porque a gente tá se arriscando muito! Eu tô aqui dentro desse carro com o Azubabão! Ele tá babando! Filho! O quê? Eu não sei! Ai! Não sei! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Filho, eu acho que ele sentiu a gente aqui! Fala assim, eu sou... Eu sou um gato... Eu sou um gato... Não! Eu sou o Lucas! Ele não ouve! Ele não ouve, tem certeza! Mas ele viu! Ele viu alguma coisa! Ele tá procurando alguma coisa, gente! Galera! Ele tá procurando alguma coisa! Agora eu quero entender o que esse Azubabão! Tá procurando esse Azubobão! Quer dizer, esse Azubabão! Babão! Olha! O que é isso? Eu já vim aqui! Você já veio aqui, filho? É a pista de skate! Aqui! É a pista do skate! Ele foi pra outro lado, galera! Eu tô pensando que... Ele vai parar aqui? Ele tá parando o carro, Lucas! Ih! Ele tá comemorando! O que será que ele tá comemorando, Lucas? Ele vai sair, galera! Lucas! Rafael! Vamos ficar atentos! Vamos sair daqui também! Vamos aí, Rossi! Olha a chave, a chave! Ele tá levando a chave! Ele levou a chave, galera! Vamos sair também! Vamos sair! Eu tô presa aqui na mala! Eu também! Vamos sair! Vem! Eu vou abrir pra você, Rafael! Brincos! Galera! A gente tem que sair com o nosso papelão pro Azubabão não ver, gente! Vai! Fecha a porta lá, filho! Não, deixa aberto que a gente vai fugir com o carro! Eu vou tentar pegar a chave, galera! Vou tentar pegar a chave pra fugir! Olha só, gente! Vou mostrar pra vocês! O Azubabão tá indo lá pra frente pra uma árvore! Lucas, não! Não, não, não! Gente, o Lucas quer catucar o Azubabão toda hora! Vamos correr! Se esconde! Se esconde! Ele vai virar! Ele vai ver a gente! Cuidado! Para! Para! Abaixa! Abaixa, Lucas! Abaixa, abaixa! Ele parou? Ele parou! Ele vai virar? Não! Ele só parou! Ele só parou! Abaixa, Lucas! Abaixa, Lucas! Gente, ele quase pegou o... Ele tá vindo pra cá, Lucas! Não, não, não! Não, não! Ai, quietinho, quietinho! Onde que o Lucas tá indo, gente? Ih, o Lucas tá indo pra lá! Ih, o Azubabão tá correndo! Que isso? Que isso? O Azubabão pulou por cima dele, Rafael! Gente, olha lá a chave! Vamos chegar mais perto! Vamos chegar mais perto, Rafael! Ele deixou a chave aqui! E agora? Tem que tomar muito cuidado! Ele tá quase caindo! Ele não sabe subir! Ele é meio morrinho! Ele não consegue! Olha! Ele caiu! Gente, o Azubabão... Abaixa, 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 gente! Abaixa, abaixa! Silêncio agora, galera! Silêncio! Porque o Azubabão tá muito perto de conseguir pegar a gente! Olha lá! Ele achou o Lucas! Vou mandar! Vou mandar! Vou mandar! Vou mandar! Lucas! Rafael, eu tive uma ideia! O quê? Já que o Azubabão tá ali! O que vocês acham da gente pegar a nossa chave do carro e pegar o carro de volta? Vem, Lucas! Vem, filho! Não tá na hora de fazer isso, filho! Vamos lá! Pega a chave do carro! Pega lá! Pega a chave do carro, Lucas! Isso! Isso! Agora desce! Desce escorregando! Agora vai lá! Catuca ele! Fala! Azubabão! Você se deu mal! E corre! Não deixa ele te pegar, hein! Vai lá! Azubabão, você se deu mal! Você se deu mal, Azubabão! Vem, Lucas! Vamos, gente! Vamos! O Azubabão viu a gente! Ele tá correndo atrás da gente! Vamos! Entra! Rafael, fecha a mala! Fecha a mala e eu vou dirigir! Fecha a mala e entra na frente! Vai lá! Isso! Vai, vai, vai! Cadê a chave do carro? Lucas, me dá a chave do carro, filho! O Azubabão tá vindo! Cadê a chave? Cadê a chave, filho? Gente, o Azubabão tá vindo! Eu tô nervosa! Eu tô nervosa! Eu tô nervosa! Eu tô nervosa! Vamos! Vamos, gente! Gente! Vambora! Gente, eu tô nervosa! Tchau, Azubabão! Você é um bobão! Vamos, galera! Vamos sair daqui! Vamos! Conseguimos recuperar o nosso carro, gente! Uhul! Recupera o nosso carro! Gente! Olha quem tá ali dentro do carro! A bandinha pegou o nosso carro! Ei! Volta aqui! A bandinha pegou meu carro, pegou minha família! Tudo arrumado, tudo ajeitado, mas tá faltando alguma coisa! A Manu! Eu esqueci de pegar a Manu! Tiago! Tiago! A gente esqueceu de pegar a Manu no balé, Tiago! Rafael! Lucas! Que horas são? Três horas! Não! Ela sai 2h58! Estamos 2 minutos atrasados? Dois minutos no da... Pega a chave do carro! A chave do carro! A chave do carro! Pega lá, filha! A chave do carro! Procura! Procura! Achou alguma coisa? Gente! Eu acho que eu peguei ali! Pode ir lá em cima! Então vem aí, por favor! Não, geralmente o Lucas faz isso! Eu cortei aqui a chave do carro! Olha como que você fez isso! Eu não tô! Eu tô na gaveta aqui, ó! Na gaveta! Vem, Tiago! Rafael, vai na cozinha ver! Não tem nada aí, não! Não tem nada aí, não! E agora? Aí, achou? Não achou, não! E agora? Ai, meu Deus! Três e quatro! Não tô acreditando nisso, Tiago! Achou? É uma escova de cabelo! Nossa, aqui é a chave do carro! É a chave do carro, Tiago! Lucas, ajuda, filho! Procura! Eu já procurei todos os lugares! Não achei nenhum! Até dentro do carro! A gente vai ter que ir! Não tem como! Fica procurando chave! Mas não tem como a gente ir andando! São cinco quilômetros daqui! Não dá! Cinco quilômetros não dá! Você consegue andar cinco quilômetros, Rafael? Não! Cinco quilômetros não dá! Nós vamos demorar muito pra chegar lá! É verdade! Ah, gente! Como que eu não pensei nisso antes? Vamos chamar o Uber! É claro, gente! Uber! Rádio do filho! Rádio do filho! Eu sou lá! Uber para a escola de palé! Eu quero o Black! Black? É! Eu tenho uma baratinha! Eu também! Sou um dos Uber Black! Vocês são dos A2 também! Eu também! Black Black! Caramba! Tudo bom! Uber! Tem um azul aqui! Não! Azul não! É aqui! Roxo! Black! Bom, eu pedi! Vamos aguardar! Black ou melhor! Tá dando três minutos pra chegar aqui! Três minutos? Isso tudo! Acabou! Vamos ficar esperando, né? Vamos pra fora! Vambora! Vem, Lucas! Fecha tudo aí! Gente! Vai te mostrando! Pega o chinelo lá fora, filho! Rádio que tá chegando! Pega lá! Tá atrasado, Lucas! Vamos! Vamos! Gente, não tô acreditando que a gente conseguiu perder a hora! Não acredito nisso! Se a gente vai fazendo uma coisa, a outra acaba perdendo tempo! Ainda bem que a tia já ligou pra você, né, Tiago? Falou que tá tudo bem, né? Tá não! Tá lá, tá bem! Então tá bom, então! Tiago, não é possível! O que demora é essa, Tiago? Eu tô chamando aqui, ó! Vem aí! Manda mensagem! O seu cartão cai no chão! Não, mas tá próximo! Ela tá chegando! Tá chegando? Cara, você vai encostar muito espinho! Caramba! Costar muito espinho, gente! Que perigo! Mas falou que ia chegar em 3 minutos! Tá chegando? Tá chegando, tá chegando! E aí, Lucas? Tá vendo alguma coisa? Tá vindo? Tá vindo? Cadê? Nossa, tá vindo mesmo! Tá vindo! Tá vindo! Olha isso, gente! Muito bem! É esse o carro mesmo? É esse! Vem, fica aqui, filho! Será que é ele? Eu acho que é! Vai lá, Tiago, perguntar se é! Eu acho que é! É assim, assim! É? Então vamos, né? Vamos entrar! Tá calmo! Entra que a gente tá atrasado, Lucas! Entra aí! Muito bem! Tá frio aqui dentro, hein! Tá estranho! Frio? Nossa, tá bom! É super liguado! É, boa tarde, Uber! Boa tarde, Uber! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Uber! Não é? Ela não responde? Não responde, gente! É, mas esse carro aqui tá... Esse carro aqui tá meio estranho, você acha? É? Olha isso, gente! Olha as mãos! Tiago? O que que foi? Tá um pouquinho estranho isso aqui, você não tá achando? Tiago, sim! Tem tranças, né? Mas é a nova moda! Tem um uniforme? É um uniforme! Ah, acho que o Uber agora deve estar de uniforme! Eu também tô achando! Roupa preta, com os detalhes brancos... Deve ser! E tem que usar trança também? Não sei, muito estranho! Parece até bandinha! Não, não! Fala isso, não, cara! Ela não fala algo desse tipo, não vai que ela parece aqui, rapaz! Ah, vai estar dando bem, é o cara da mãozinha, porque ela tá furtando todo dia na escola! Não, não! Mas olha só, é o seguinte, a gente tá atrasado pra ir buscar a Malu, e assim o Uber não sai do lugar! Eu já coloquei o destino, ou seja, ela já sabe onde nós vamos! Tiago, você é aqui, você é o meu esposo, é o pai do Uber? Nunca, aí você tem que resolver! O Uber, você pode ir agora, porque a gente tá com muita pressa! Mas eu não estou com pressa! Só o Uber não tá com pressa? Tiago, vê a avaliação desse Uber, por favor! Deixa eu ver se o que é! Gente, eu tô ficando preocupada! Porque o Uber normalmente ele quer andar com o serviço pra pegar já a próxima corrida, né? É, pra pegar a vete! Deixa eu ver aqui quantas estrelas tem! Quantas estrelas tem? Tem o nome dele aí? Tem o nome aqui, só tem o W! W! E a avaliação é de meia estrela! Meia? Não tem nenhuma! Não existe isso! Nem existe! Porque normalmente quando tem quatro, sei lá, quatro e meio, ele já é desclassificado! É! Tá estranho, estranho! É isso daqui, mas eu não quero nem andar até agora com uma pessoa que tem o nome W! É W, só W, tá escrito aqui! O Lucas, o que a gente vai fazer? É sete estrelas, mas é esse número meia! Você não tá reconhecendo esse carro, que ele é muito parecido com o nosso, né? É verdade! Eu fiquei feliz, porque a gente já tá acostumado com esse carro, né? Acho que é da mesma marca que o nosso, né? É sim, é igualzinho, tem até a mesma sujeira aqui o nosso! É verdade! É sujeira! E também tem um churquito aqui que comeram, largaram aqui no chão! Tem o papel de ciclético! Olha o que eu achei aqui! Figurinha! E lá o nosso carro tem! É verdade! Eu tô achando tudo muito parecido! Eu também tô achando, mas enfim, a gente tá atrasado, gente! Tá atrasado! Uber, agora é sério, Uber, ou dona Uber, como é que fala? Não sei, dona Uber! Vem logo! A gente tá com muita pressa, a nossa filha tá no balé, nós esquecemos ela lá, assim, você poderia ir, por favor? Vocês estão muito exigentes! Eu aqui pensando no que eu tenho que fazer depois e vocês querem que eu andem logo! Nossa, isso! Exigente! Nossa! Nós contratamos o serviço aqui do Uber! Saber, eu vou sair desse Uber! Não, filho, não tem outro! Se a gente for cancelar essa aqui, a gente vai ter que pagar e nem andamos, nem um passo! Calma, calma, eu tenho uma ideia! Você fala, peraí, ô moça, ou sei lá quem é, eu vou ali pegar alguma coisa, aí você vai lá fora, dá uma volta no carro e vê quem é que tá aqui na frente! Ah, boa ideia! Então tá, vocês ficam aí! Ô dona Uber! O que? Vou aproveitar que você não saiu ainda do lugar, eu esqueci o meu documento em casa! Documento, acho que parece que é, comento mesmo, parece que parece que é. Eu esqueci meu documento em casa e eu posso ir ali buscar rapidinho? Vai logo! Nossa, mas é, vamos, vamos, vamos! Tá, falta de locação! Galera, fica aí com o doido lá, hein? Fica aí, hein? Tá rápido, vai rápido! Vou rápido, vou rápido! Gente, o que será que tá aí dentro? Eu vou avaliar isso daqui, eu vou mandar uma mensagem pro Uber, que não pode ser assim! Ah, bom galera, olha só, eu tô aqui fora, mas eu não esqueci nada, a carteira tá aqui no meu bolso, eu tenho que descobrir quem é que tá aqui no carro, eu vou rodear o carro e vou ver quem é que tá aqui nesse carro. Esse carro tá muito parecido com o nosso carro, engraçado, essas sujeiras aqui parecem com as sujeiras do nosso carro. Ah, gente, olha quem tá ali dentro do carro, é a Bandinha! Eu descobri, a Bandinha pegou o nosso carro, é ela mesmo, gente, olha ali, a Bandinha pegou o nosso carro e tá dirigindo, eu tenho que avisar, eu tenho que avisar, minha família tá ali dentro, não, não é possível, não é possível, calma aí, não consigo abrir, a porta não abre, eles estão indo embora, calma aí, ei, volta aqui, não, não, gente, a Bandinha pegou meu carro, pegou minha família, volta aqui, Bandinha, Rafaela, Lucas, gente, a Bandinha pegou minha família inteira, e agora como é que eu vou buscar a Manuela? Eu vou atrás, eu vou atrás, vou ter que recuperar meu carro e minha família, volta aqui! Pessoal, a Bandinha foi embora com o carro, com o Lucas, com a Rafaela e com o Rafael, mas eu vou recuperar, espero que eu consiga chegar lá, eu vou me esconder aqui, a Bandinha, a Bandinha pegou o nosso carro, como que ela conseguiu pegar a chave do nosso carro? Ela vai parar o carro, acho que ela não tá me vendo, deixa eu ver, ali, ali, gente, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá agora, Bandinha, Bandinha, devolve o carro, abre, 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 tá fechado, gente, Rafaela, tá tudo bem, abriu, 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 sai do carro, é a Bandinha, não, sai do carro, a Bandinha que tá aí, a Bandinha pegou o nosso carro, é ela que é motorista do Uber, sai, 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 vamos embora, vamos embora, é a Bandinha mesmo, tem certeza? Sim, a Bandinha, mas esse carro é nosso, mas é a Bandinha que tem que sair de novo, e o carro é nosso, quem tem que sair é ela, tira ela, Bandinha daqui, ela não dá pra abrir, ela tá dando o carro, ela trancou o carro, Bandinha, abre esse carro, Bandinha, ela tá rindo, ela tá rindo, ela tá rindo, ela tá rindo, não ri, Bandinha, 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 eu tenho algo pra te propor, Bandinha, 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 eu não sabia que você era uma motorista, você pode pelo menos nos deixar em casa, com o nosso carro pelo menos, é, o carro é nosso, é, tudo bem, vamos, 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 ela aceitou, ela aceitou, abre Bandinha, isso, vai, vai, entra, Lucas vai entrar na mala, vai Lucas, vai lá na mala, vai lá na mala, vem, 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 Lucas, Lucas entrou pela mala, vamos lá na rocha, vamos lá na rocha, vamos lá na rocha, vamos bandinha, vamos, bandinha, vamos, bandinha, vamos lá, nossa, bandinha, você sabe onde é a nossa casa, né? Sei. Então, por favor, deixa a gente ir na nossa casa, porque a vovó Rocha já pegou Manoela e acho que a Manoela já até chegou em casa É, eu tô vendo também, tá chegando Ah, que bom, a Manoela chegou lá Tá junto com a vovó Nossa, no final deu tudo certo, né, gente? Eu não vou pegar você! O que você tá fazendo aqui, cara de sapo? Meu Deus do céu! Eu não tô acreditando nisso no que eu tô vendo Cara de sapo! Ele caiu, Lucas! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha Quem é esse menininho lindo? Lucas animado Lucas animado, galera Gente, é o seguinte O porteiro ligou pra gente falando que tem um personagem Rondando aqui pela nossa casa Então nós resolvemos Dar uma volta aqui no condomínio Pra saber o que tá acontecendo E logo aqui, gente Nós encontramos esse terreno aqui Com muita folha E eu pensei Que esse personagem Posso estar aqui Porque é bem de frente à nossa casa, né, filho? Olha, nossa casa é essa daqui E o personagem Eu acho que tá aqui Porque o porteiro disse Que ele tava em frente à nossa casa Eu olhei pela janela E não tinha nada E eu olhei essa floresta Filho Você acha que a gente deve entrar aqui pra saber? Eu acho Você tem certeza? Ai, eu tô com medo Ah, vamos Então vamos entrar, galera Nós vamos entrar aqui Pra ver se tem alguma coisa Mas não pode gritar Olha isso aqui, galera Tem bastante árvore aqui Mas, filho Eu acho melhor Eu acho melhor a gente não descer Não, porque tem um buraco muito fundo ali Vê se você consegue enxergar alguma coisa Eu não tô vendo nada, filho Eu tô escutando barulho Se tiver cobra aqui Hein? Cobra é complicado, né? É, mas eu só matar ela Não, filho Não pode Olha só, galera Nós vamos dar uma volta aqui Pela nossa casa Vamos vir só até aqui Que eu tô com medo de cair aqui Ó Não tem Olha aqui, gente Eu não sou medrosa, não Eu sou cautelosa Olha isso Ó Aqui é uma floresta bem estranha Ó, tem um buraco aqui, filho Isso aqui com certeza é buraco de cobra Com certeza Eu acho que isso aí é buraco de caranguejo De caranguejo? Aqui, no meio da floresta? É Não sei, filho Caranguejo não fica no mangue, perto do mar? Que mangue? Mangue é quando fica perto do mar Lá onde tem lama Vamos sair daqui, gente Lá onde tem poço Olha só Mas mamãe, no outro dia a gente pode vir aqui visitar esse lugar? Outro dia Quando não tiver nenhum personagem rondando aqui a nossa casa, a gente vem Então vamos fazer o seguinte, ó Gente, que estranho Que medo Vamos dar uma volta aqui Vamos até o parquinho ali Tem um parquinho Vamos observar E vamos ver que personagem é esse Não é o Face, né galera? Porque o Face, ele já é descarado Ele já chega, já entra E esse não fez isso Tá só andando aqui por volta da nossa casa, ó Não tem nada aqui na nossa casa Nada, nada, nada Então a gente vai descer aqui E vamos ver o que está acontecendo Ou ver quem é que está aqui O Lucas já foi na frente, ó Porque ele é corajoso E aí ele quer ver lá Se realmente tem algum personagem aqui Ó, eu tô olhando aqui pra trás Não tô vendo nada Tá tudo normal aqui na casa O Lucas tá chegando lá no parquinho Já sei já por que ele quis ir correndo, ó Ele quis ir lá pro parquinho Isso sim Não tenho nem interessado em saber se tem personagem aqui Ou se não tem Ele quer brincar, né galera? Olha lá Já chegou Aqui, ó Tem uma região muito verde ali atrás Muita floresta A gente está praticamente no meio da floresta, gente E aí, Lucas? Achou alguma coisa? Ele respondeu, só que eu não ouvi Gente, vamos pensar aqui Floresta Quem vive na floresta? O Blue vive no mar O Green vive na floresta Mas também a gente já encontrou o cara de sapo E o cara de cavalo na floresta O que, filho? Você achou um balanço? Mas não é pra procurar um balanço Você é um personagem, Lucas Filho, eu encontrei uma coisa muito estranha ali Vem cá Encontrei uma coisa muito estranha ali, filho Um pássaro que eu nunca vi antes Será que esse pássaro tem a ver com o personagem? Cadê o pássaro? Vamos lá, vou te mostrar Tá lá na nossa casa? Não, tá bem ali, ó Olha lá, vem cá Vamos tentar chegar perto dele sem ele voar Mas não pode correr Se correr, ele corre Olha lá, gente Tem um passarinho ali de perna fina Eu não sei o nome dele Será que é Quero, Quero? Será que é Quero, Quero? O que é Quero, Quero? É o nome de um passarinho Não faz barulho não, filho Vamos tentar chegar bem Olha, ele já viu a gente Vai, filho Corre, filho Pra ver se é ele mesmo Voou, voou, filho Galera, por aqui não tem nada Eu vou voltar lá Pelo outro lado da nossa casa Pra ver se tem alguma coisa Escondido lá no meio das plantas, né? Na piscina E aí vocês vão descobrir junto comigo Porque eu também não sei que personagem é esse Não faço a mínima ideia Vamos lá comigo, gente Gente, que personagem deve ser esse? Filho, será que é o Face? Eu acho que não Aí se fosse o Face, ele já estaria na nossa casa Já estaria lá Porque ele é abusado, né? Será que é o Zap? Acho que também não Porque o Zap já foi na nossa casa, filho É, mas vai que ele vai de novo? Será? Vamos então, pessoal Vou passar aqui pela Pela nossa garagem Vamos atravessar aqui Ver se tá passando o carro, né? Porque antes de atravessar a rua Tem que olhar pra um lado e pro outro, né, gente? Vai que a gente seja atropelado Tá doido, menino Ó Vamos ali, ó Naquela bananeira, filho Atrás da bananeira deve ter alguma coisa Tenho certeza Vê ali A bananeira não vai ter nada Não tem nada? No meu sentido Eu consigo saber que não tem nada Não tem nada? Como assim, filho? Eu tenho sentido Gente, essa bananeira aqui, ornamental Ó, nem sei se é esse nome Vê, não falei Nem tem nada Vê se tem alguma coisa aqui na piscina, Lucas Não tem nada Na piscina, olha ali, filho O meu sentido é muito bom Olha aí, olha aí Bem devagar Vamos ver Galera, olha Dá pra ver a nossa casa A piscina também não tem nada Eu tô usando o meu super poder Tá usando o super poder, filho? Eu já falei que ali não tinha nada E você desconfiou E eu falei Peguei, peguei Peguei você Galera, então, ó Não conseguimos achar nada aqui ao redor A não ser que ele chegue lá no início Mas se ele tivesse lá A câmera já tinha filmado O meu sentido tá achando alguma coisa Lucas? Olha lá O vidro tá aberto do carro Pera, deixa eu sentir alguma coisa Sente aí É um personagem É um personagem, olha só O vidro tá aberto do carro Eu acabei de chegar da escola E o vidro tava fechado Eu tranquei Eu busquei você na escola E eu tranquei o carro Pera aí, filho Me dá a mão Vem cá Não, vem cá Dá a mão, mamãe Vamos juntos Olha só, gente O vidro do carro tá aberto Não vai na frente Filho, eu não tô conseguindo ver quem é Não tô conseguindo Olha, gente Eu não tô conseguindo Vem cá do outro lado, filho Vem aqui Não faz barulho, Lucas Não faz Tem uma mão, Lucas Tem uma mão verde Mas não parece ser o Green, não E agora? Como que a gente vai descobrir, filho? O quê? O quê? O quê? O quê? Calma Fala a ideia, fala Fica aqui Fala Eu já fui espião um dia Já fui espião? Espião A gente parece ser espião E subir pela mala do carro Pela mala do carro Bate aqui, garoto Menino O melhor espião de todos O melhor espião Então, gente O Lucas espião Deu a ideia de Abrir a mala do carro E tentar descobrir quem é Filho Abaixa, filho Isso mesmo Será que tá aberta? Nossa, o carro tá sujo, hein? Vamos ver Tá aberta Devagar, sem fazer barulho Entra aí, filho Não faz barulho Será que eu consigo entrar também, galera? Galera, eu vou tentar também Entrar aqui pela mala Não faz barulho, filho Filho Eu tô reconhecendo essa cabeça Eu tô reconhecendo É o cara de sapo É o cara de sapo Eu não tô acreditando Ele tá dormindo, Lucas Tá Eu não consigo passar aí, filho É mesmo o cara de sapo Eu acho que ele tá dormindo, Lucas Ele tá rancando Já sei, filho Vamos falar assim Peguei você Eu sou o fantasma Eu vou pegar você Cara de sapo O que você tá fazendo aqui, cara de sapo? Lucas, ele tá saindo, Lucas Eu pego ele Calma, eu não tô conseguindo sair daqui, galera Eu tô conseguindo sair Ele tá subindo a escada Peraí, galera O cara de sapo tá subindo, gente E eu não tô conseguindo subir Ele entrou em casa, Lucas Cadê ele? Galera, o cara de sapo entrou aqui na nossa casa Gente, o que será que o cara de sapo quer? Filho Gente, eu tô cansada Cadê ele? Eu não acredito, cara Eu não acredito Ai, não acredito, Lucas Galera, o cara de sapo invadiu a nossa casa de verdade Vamos lá Meu Deus O que foi? O que foi, filho? O que foi? Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso, no que eu tô vendo Lucas É isso mesmo que eu tô vendo? Ele acha que ele tá se escondendo, Lucas Olha isso Ele tá dentro da banheira, galera Eu te cuidei Vou tomar isso Isso, filho Abre, abre Muito bem, filho Isso, isso É, cara de sapo Ué, filho Você não abriu, não Ué, filho O que quebrou a banheira, filho? Segura Cara de sapo O que que você tá fazendo aqui, cara de sapo? Você veio fazer o que aqui na casa da família Rocha? Ele caiu, Lucas Ele vai embora, Lucas Ele vai levar você, filho Ele vai levar você, filho Sai, filho Sai, filho Cara de sapo Onde você foi com o Lucas? Volta aqui, Lucas Volta aqui, cara de sapo Lucas, solta, filho Ele tá perdendo, galera Lucas Desce, Lucas Desce, filho Ele vai te levar pro prédio, Lucas Sai, filho Ele é um sapo cururu, filho Gente, o Lucas tá gostando Volta, filho Filho, ele vai embora, filho Ele vai embora, filho Tchau, cara de sapo Tchau, cara de sapo Tchau, cara de sapo Abre a porta pra ele Ele vai embora, Lucas Abre a porta, Lucas Tchau, cara de sapo Coringa Ele pegou nosso carro, Lucas Volta aqui, Coringa Volta aqui, Coringa Volta aqui Esse carro não é roxa Não Volta aqui Volta Não Volta Volta Não Fala, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha Eu sou o Lucas Mas eu vou contar um segredo meu O que foi, filho? A minha bicicleta quebrou hoje Sua bicicleta quebrou hoje Eu tava pegando ela pra gente andar lá e ela Ah, não acredito A bicicleta dele quebrou Mas eu tenho outro segredo pra contar pro pessoal aqui, filho Hoje nós vamos fazer o arraiá da Família Rocha aqui na nossa casa E nós vamos gravar tudo pro canal, ó Já tá aqui a câmera Mas não vai ser pra esse canal Vai ser pro canal Família Rocha Vlogs Então se você não conhece ainda esse canal, galera Depois desse vídeo, vai lá Lucas O que é? Você tá ouvindo o barulho do carro? Ué, mas Seu pai não tá em casa Por que que o carro tá fazendo barulho sozinho? Ué É o nosso carro mesmo, filho O que pode ser? Não pode ser ouvido Ah, não Não pode não Porque eu falei com os porteiros pra não deixar nem O que foi? O que foi? É o nosso carro, galera Mas ele tá andando sozinho O que tá acontecendo? Tá andando sozinho o carro, galera Vamos lá pra cozinha, Lucas Vamos pra cozinha Lá tem uma janela que dá pra ver Gente, o nosso carro tá saindo sozinho Será que ele anda sozinho? Eu não sei Lucas, vamos ver aqui Vou abrir aqui a janela Não dá pra abrir Olha lá, galera O nosso carro tá saindo sozinho Pera aí, filho Vem cá, vem cá, vem cá Vamos entrar aqui, filho Aqui tem um portãozinho Dá pra ver Deixa eu tentar abrir aqui a porta É o nosso carro mesmo, Lucas Olha lá Mas tem alguém lá Não acredito Coringa Não falei que era algum personagem? É o Coringa Ele tá dando tchau pra gente Ele pegou nosso carro, Lucas Não pode, filho Vamos lá Vamos pegar nosso carro de volta Vem, filho Vamos, filho Volta aqui, Coringa Volta aqui, Coringa Volta aqui, Coringa Lucas, o Coringa pegou nosso carro, filho Corre, Lucas Corre A gente não consegue mais pegar ele, filho Gente, o Coringa acabou de pegar o nosso carro aqui da garagem Vem Vamos dar a volta E a gente não sabe o que fazer Vamos lá embaixo perguntar a sua avó E a Manu A vovó A vovó Lídia ali Tá lá embaixo Com a Manu Vamos lá embaixo, filho Vamos perguntar a vovó que tá lá embaixo Se ela viu alguma coisa Eu não tô acreditando que o Coringa apareceu aqui Pra pegar o nosso carro no dia do nosso arraiar Como que eu vou lá fora comprar pipoca Como que eu vou comprar milho Como que eu vou comprar as bandeirinhas Vamos ver, filho Como que ele conseguiu ligar a chave Galera A gente voltou da festa da escola E eu deixei a chave no carro Agora que eu tô lembrando Oi, mamãe Olha aqui O que, filho? Ah, tá A mamãe vai consertar Mas olha aqui Agora que dá pra fazer Tá, a mamãe vai consertar daqui a pouco Vamos lá perguntar então Olha A vovó e a Manu Se eles viram alguma coisa Filho Se a gente não conseguir recuperar o carro Nós não vamos ter o arraiar Porque como que eu vou lá fora Comprar as coisas? Ué Tá faltando comprar bandeirinha, pipoca Ué, eu tenho poderes de fazer coisas Ai, filho Vai começar o Lucas com os poderes dele, galera É, porque eu já consegui fazer tudo Com os poderes meus Até fazer a pipoca? É Ai, galera E agora? Como que vai ser pra conseguir pegar o carro de volta? Eu tô olhando aqui Eu não tô vendo nada do Coringa Eu vou perguntar a vovó E a Manu, se elas viram alguma coisa A Manu tá ali andando de patinete Oi, Manu Mãe Eu tava gravando um vídeo pro vlog Do nosso arraiar E aí A gente tava lá falando E o carro começou a fazer um barulho Não foi, Fih? E foi o Coringa que apareceu Você viu o nosso carro com o Coringa? Eu vi, sim Viu? Vi um carro branco e Foi naquela direção ali Foi lá pra cima Lucas? Olha lá É o nosso carro Será que é? É ele sim, mamãe Eu também tô achando, Lucas Vamos lá? Não, vamos ficar escondido aqui Vem, mãe Vem, Manu Vamos se esconder aqui, galera Vamos se esconder aqui Abaixa aqui, filha Abaixa Todo mundo abaixando aqui Olha lá Abaixa aqui Isso Abaixa aqui, mãe Se for o Coringa Se for o Coringa Ele não vai ver a gente O Lucas tá escondido ali, ó Atrás do balanço E a gente tá aqui escondido Manu, você acha que é o Coringa, Manu? Eu também acho É ele mesmo, ó lá, mãe Olha a cara dele Filho, fica escondido aí Não aparece Galera Olha lá Olha lá Ele tá dando volta Ele é folgado O Lucas saiu do lugar Será que ele tá procurando? Deixa eu ir pra... Eu vou pra trás daquela árvore Ele não vai ver, gente Eu vou de novo Fica aqui atrás da árvore comigo, filho Olha ali, gente O Coringa tá procurando a gente Não tá achando Quando ele olhar pra lá Eu vou correr de novo Olha aqui Olha lá, gente É ele mesmo Ele não viu O Lucas tá escondido O Lucas tá correndo Ele vai dar a volta aqui, será? Ele vai dar a volta Gente, nós temos que bolar um plano Pra pegar esse Coringa Na verdade, pra pegar o nosso carro, né? Coringa, devolve o nosso carro, Coringa Coringa, o que você quer com o nosso carro, Coringa? Família Rocha Família Rocha, finalmente Eu encontrei vocês E vocês não me convidaram Pra casa de vocês Eu sei, Coringa A gente não convidou você Porque a gente não queria nenhum personagem aqui Só que o Face apareceu Ele é muito fofoqueiro E ele já falou pra todos os personagens Onde a gente mora Mas eu iria te convidar Você não precisava vir aqui pegar nosso carro, não Eu gostei Eu gostei muito do carro de vocês Olha, quem está aqui Tudo bem? É a vovó Rocha? É a vovó Rocha Ô Coringa Ô Coringa Tudo bem? Tudo bem com você? Ô Coringa, você pode fazer um favor? Muito descarado Você pode fazer um favor pra mim? Que favor? Eu quero que você conserta a minha bicicleta quebrou Sua bicicleta quebrou? Uhum Ah, Lucas Pede pro seu pai Pra ele consertar Ah, mas você é especialista Eu te dou Já sei Vem que eu quero falar com você Coringa Fica conversando com a vovó ali Eu vou falar assim Fala Coringa Eu conserto a minha bicicleta Eu vou te dar mil reais Tá, mas olha só Eu tenho outra ideia melhor A gente despista ele E aí eu pego o carro E levo lá pra garagem O que você acha? Bom, mas primeiro vamos falar a minha ideia Tá, vai lá Ô Coringa Sim Olha, se você consertar a minha bicicleta Eu vou te dar mil reais Mil reais? Mil reais? Ah, como eu preciso de mil reais Então você vai consertar a minha bicicleta? Conserta, é claro Só esqueceu de falar pra ele que você não tem mil reais, né? Eu tenho Tem? Então me presta então Eu conserto pra você Eu não Ah, o Coringa, olha só Eu tenho uma ótima ideia Você sabia que ele tem um chafariz lindo? Você pode ir lá ver o chafariz Chafariz? Isso Com muita água Com muita água É a coisa mais linda do mundo Você pode ir lá, vai lá Eu fico aqui te olhando Sim, mas aí você Cuida do meu carro? Sim, eu cuido Cuido muito bem, tá? O teu carro agora é meu? Sim, sim Esse eu dei pra você Sim Isso, Coringa Pode ir lá Galera, vem, vem Mãe, você fica com a Manu Porque o patinete tá aqui E eu vou tentar botar o carro lá na garagem Vou trancar o carro, tá? Vai, filho Entra aí Você tá na sua cadeirinha Lá, gente O Coringa foi lá ver o chafariz A vovó ali vai ficar com a Manu Que tá com a patinete E eu vou colocar o nosso carro pra dentro, filho Vamos lá Deixa eu botar pra frente Deixa eu botar o cinto Senta, filho, o cinto Cadê ele? Ele já viu a gente, filho Olha lá, gente Olha lá Ele viu a gente, galera Não, eu não acredito Eu não acredito Volta aqui Volta aqui, ô manuja Esse carro é meu Esse carro é meu, ô manuja Não, volta aqui Volta 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 Eu tenho um carro aqui na garagem Estou trancando E olha só quem tá aqui Olha quem tá vindo Olha só Olha só que abusado Ele veio correndo Deve tá cansadão Coringa Vocês conseguiram Vocês pegaram o meu carro pra vocês O seu carro? O seu carro pra você? Pra mim? É Coringa, olha só Eu ia te convidar pra vir no nosso arraiá Mas você já fez a palhaçada toda Já pegou nosso carro Então você pode ir embora Vamos, filho Não, não Dá mais uma chance pra ele Mais uma chance pra ele? Mais uma chance Eu quero mais uma chance Mas qual a chance que você quer, Coringa? Me convide pra voltar na sua casa outra vez Tá bom, Coringa Eu vou te convidar então Hoje não, filho Hoje não Porque ele aprontou com a gente Coringa, olha só Se você for bonzinho nos próximos vídeos Se você for um personagem bacana Eu convido você Vem, Lucas Vamos entrar Tchau, Coringa A gente vai embora agora, tá? Quer dizer, você vai embora Porque a gente tá em casa Tá bom, família Rocha Então tchau Mas eu voltarei Isso, vai Tchau Isso, foi embora Foi embora, gente Que abusado Pegou o nosso carro E ainda queria uma chance Você também queria dar chance pra ele É, porque eu gosto dele Não, é pra falar sério Eu ainda pedi pra ele Pra você dar essa bicicleta Vou dar mil reais a ele Vou Você não tem nenhum real pra pedir Eu tenho assim Eu vou procurar então Se eu gosto de mil reais então agora Bom, galera Conseguimos colocar o Coringa Pra correr, literalmente E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal E agora vai lá no canal Família Rocha Vlogs E Família Rocha Games Um super beijo E até o próximo vídeo Até Vamos arrumar o nosso Tchau 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 T